Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou enxergar O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separados Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou enxergar O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separados Ela já desconfiava Eu estava lhe enganando Devirava as minhas coisas Minha roupa andou cheirando Ligou o computador E entrou na internet Vasculhou meu notebook O WhatsApp O Facebook Descobriu as piquetes Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou enxergar O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separados Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou enxergar O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separados Alô, essa pipoca O meu se arrasta umas portas no salão aí Daqui a pouco já te chamar de cima Pra falar o pés, vem É o sangue novo do rodeio E o jeitão do forró Junto e mistura Ela já desconfiava Eu estava lhe enganando Devirava as minhas coisas Minha roupa andou cheirando Ligou o computador E entrou na internet Mas pulhou com o notebook E o WhatsApp fez Descobriu as piriquetes Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou enxergar O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separados Dessa vez nós dois separados Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou enxergar O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separados O pau quebrou lá em casa Dessa vez eu vou pro boteco Alô chaparejo Pra mim chegar até aqui Viajar em setenta lego Em cima do longo de uma pilha Tirei um caminhão atolado Com a junta de gambá O pau quebrou lá em cima da água Fica a poeira levantar Eu sou filho de cobra verde Mas sou neto de cobra cora Chega pra cá Chega pra cá Minha galera Que agora eu vou mostrar Vim trazer um novo estilo O que você vai se amarrar É a dança do riso E também da peneirinha E o homem pra ser bom Tem que mexer a budinha E a mulher pra ser melhor Tem que mexer a escadeira E pra ficar melhor ainda Tem que ralar na peneira Na peneira Na peneira É 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 na peneira Na peneira É na peneira Este variables Acabou de chegar no forró O ovo no chinelo amarrado de arame, vai sair fogo nesse salão Deixa focar, vamos embora Chega pra cá minha galera, que agora eu vou mostrar Vim trazer um novo estilo, e você vai se amarrar É a dança do ruído e também da peneirinha E o homem pra ser bom, tem que mexer a boninha E a mulher pra ser melhor, tem que mexer a escadeira Pra ficar melhor ainda, tem que ralar na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, peneirando É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira, peneirando É na peneira, é na peneira, é na peneira, peneirando É na peneira É na peneira Deixa a limpar É na peneira Tu bepão, tu bepão, tu bepão do chapadão Tu bepão, tu bepão, tu bepão do chapadão Aô, Marçom, pode pôr-se e torna que hoje eu vou tomar, é um bolão Tu bepão, tu bepão, tu bepão do chapadão Tu bepão, tu bepão, tu bepão do chapadão Só tomei uma caipirinha e uma caixa de litrão Só tomei uma caipirinha e uma caixa de litrão Resultado da balada é um mico acarejada Ela está enjuriada e não quer saber de nada Quando ele chega em casa, ela vai descer a porrada Quando ele chegar em casa, ela vai descer a porrada Tu bepão, tu bepão, tu bepão do chapadão 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 Só tomei uma caipirinha e uma caixa de litrão Só tomei uma caipirinha e uma caixa de litrão Eu e ele no boteco, nós foi lá tomar um litrão Esse cara é meu amigo, não gostar de confusão Não gostar de caixacinha e daquela cervejinha Só gostar de caixacinha e daquela cervejinha Tu bepão, tu bepão, tu bepão do chapadão Tu bepão, tu bepão, tu bepão do chapadão Se mora, tá na hora da vada, não engoliu o macaco No embalo do forró, ninguém quer ficar pra trás A pinga é filha da cana, não é tanto satanás 70 cafetas juntos, não faz o que a pinga faz Tu bepão, tu bepão Eu vou meter o chifre no chão O chifre no chão O chifre no chão Eu vou meter O chifre no chão O chifre no chão O chifre no chão Minha mulher foi embora, disse que não ia a hora de me deixar Na última sexta-feira que saí pra bebedeira lá no bar Quando eu cheguei em casa, coração ardeu em brasa Quando eu li Colado na geladeira, um filete que dizia hashtag partir Eu vou meter O chifre no chão O chifre no chão O chifre no chão Eu vou meter O chifre no chão O chifre no chão O chifre no chão Oh, rapaz Eu não tô aguentando mais essa vida de chifre Essa vida é sofrida demais E pra dividir isso comigo Vou chamar meu parceiro Fábio Adriano Vamos ter o chifre no chão Chega mais Tamo junto, chapanejo Eu vou meter O chifre no chão O chifre no chão O chifre no chão Eu vou meter O chifre no chão O chifre no chão O chifre no chão Não consigo acreditar porque foi me abandonar, eu tô sofrendo De segunda a sexta-feira não consigo trabalhar, só tô metendo Chega o final de semana, fico deitado na cama olhando ela Já quebrei meu notebook, é muito selfie, é muito look, eu amo ela Eu vou meter o chifre no chão Eu vou meter o chifre no chão O chifre no chão Eu vou meter o chifre no chão O chifre no chão O chifre no chão Eu vou meter o chifre no chão O chifre no chão O chifre no chão Fala aí pra nós, Fábio Adriano Esse que é o orzão de mar, tá onde é essa coisa? Rapaz, esse foi colocado na cabeça de boi, mas foi feito pra homem Tá macho? Atenção aí, todo produto rural quiser contratar o chapa mesmo Nós tão arando terra também, viu? Ai, que dor Coração vagabundo Ele não quer se amarra, ele só quer pegar, pegar Pega todas do mundo Rasga a conversa aí, santo que cobra Eu tô tentando ser fiel Eu tô querendo ser alguém Puro e verdadeiro Que ame só uma mulher E que com essa ele quer Um amor por inteiro Coração é bandido E gostar de perigo E de uma boa Ele só quer pegar, pegar Ele só quer picar, picar Com as mulher na gandaia Coração vagabundo Ele não quer se amarra, ele só quer pegar, pegar Pega todas do mundo Coração vagabundo Ele não quer se amarra, ele só quer pegar, pegar Pega todas do mundo Aô, galera do chapéu Balança, balança Vamos levantar poeira Nesse salão Com o chapa Aô, tá me fechando Bota essa pra tocar no baredão Eu tô tentando ser fiel E eu tô querendo ser alguém Puro e verdadeiro E ame só uma mulher E que com essa ele quer Um amor por inteiro Coração é bandido E gostar de perigo E de uma boa Ele só quer pegar, pegar Ele só quer picar, picar Mas mulher na gandaia Coração vagabundo Ele não quer se amarra, ele só quer pegar, pegar Pega todas do mundo Coração vagabundo Ele não quer se amarra, ele só quer pegar, pegar Pega todas do mundo Coração vagabundo É chapa O que é chapa Alô, vai ter massa do chapéu do Brasil Um abraço do chapéu Um beijo pra você Música Busquei o brilho do teu olhar e não encontrei Te procurei nas ruas e praças, sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda ou quem está? Em quem pensará? Em quem pensará? Será onde ela anda ou quem está? Em quem pensará? Em quem pensará? Esse é o jeitão do forró Chafanejo Pra você tomar um e pensar na mulher E toda noite eu saio à procura É te encontrar Avanço vermelho do trânsito E o verde é seu olhar Onde andará? Onde andará? Onde andará? E em quem pensará, em quem pensará? Será onde ela anda, com quem está, em quem pensará? E em quem pensará? Pra que falar que é o fim, se você sabe que não acabou? Vê se arranja outra desculpa, porque essa eu não vou Ficar dizendo por aí, que está de novo amor Só que a realidade é outra, em seu pensamento estou Entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, não, baby O seu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, não, baby E você ama, está cantando pra você Pra que falar que é o fim, se você sabe que não acabou? Vê se arranja outra desculpa, porque essa eu não vou Ficar dizendo por aí, que está de novo amor Só que a realidade é outra, em seu pensamento estou Isso é chapa, não, baby Opa, agra e costa Trava essa que é sucesso Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, não, baby O seu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, não, baby E você ama, está cantando pra você Amaneja o vivo, eu sou Explode coração É chapa mesmo Olha Agora que eu me confundi E você volta Diz que seu desespero O que eu fiz bater na minha porta Entra E senta no sofá da sala Que você deitava É nele que a gente dormia Com a TV ligada Pensei o que venho fazer Pra mim não importa Não tem limite pra esquecer Quem jogou fora Você me trocou Por alguém pior que eu Trocou meu amor Por alguém que é infiel Sua vez de sofrer Não valeu me perder Parabéns pra você Você me trocou Por alguém pior que eu Trocou meu amor Por alguém pior que é infiel Sua vez de sofrer Não valeu me perder Parabéns pra você É o jeitado É o jeitado Porra pra você Se apaixonar Entra E senta no sofá da sala Que você nem tata É nele que a gente dormia Com a TV ligada Não sei o que veio fazer Pra mim não importa Não tem limite pra esquecer Quem jogou fora Você me trocou Por alguém pior que eu Trocou meu amor Por alguém que é infiel Sua vez de sofrer Não valeu me perder Parabéns pra você Você me marcou Por alguém pior que eu Trocou meu amor Por alguém pior que é infiel Sua vez de sofrer Não valeu me perder Parabéns pra você Parabéns pra você Pra se apaixonar É chaparão Como flecha no meu coração Foi mais forte que é simples paixão Com um beijo você me domina Com mulher com jeito de menina Mais carinhos pra me provocar Mil loucuras na hora de amar Fantasias com descalmoções Envolvidos em nossos lençóis Se eu pudesse eu ficaria agarradinho Beijantinho ou caladinho Mudadinho em você Para ser nos dozinhos Carinho de carinho Meu carinho E você é seu prazer Nosso amor é assim Fazemos mil loucuras Sempre lá do ar Você me deixa louco Todo assaiado Toda essa sua indespeça de mim Se não faz em mim Vai sempre meu refúgio Será seu abraço Se morrer de amor Com loucura Eu me acho Ou vou compaixonar E com amor sem fim Nosso amor é assim Fazemos mil loucuras Sempre lá do ar Você me deixa louco Todo assaiado Mistura e sensação E despeça de mim Isso não vai ter fim Pra sempre meu refúgio Será seu abraço Se morrer de amor Com loucura Eu me acho Ou vou compaixonar E com amor sem fim Olá, amor sem fim Chavanejo Pra tocar no seu coração Ah, se eu pudesse ficar E agarradinho Bem juntinho Caladinho Mudadinho em você Para ser meus dozinhos Nosso carinho Eu te daria o meu carinho E você é seu prazer Nosso amor é assim Fazemos mil loucuras Sempre lá do ar Você me deixa louco Todo assaiado Toda essa sua indespeça de mim Isso não vai ter fim Pra sempre meu refúgio Será seu abraço Se morrer de amor Com loucura Eu me acho Ou vou compaixonar E com amor sem fim Nosso amor é assim Fazemos mil loucuras Sempre lá do ar Você me deixa louco Todo assaiado Mistura e sensação E despeça de mim Isso não vai ter fim Pra sempre meu refúgio Será seu abraço Se morrer de amor Com loucura Eu me acho Um pouco apaixonado E com amor sem fim Com amor sem fim Eu sou feirante já faz mais de 12 anos Tenho uma feira lá no centro da cidade E lá eu tenho em frente a minha feira Uma vizinha de 20 anos de idade Essa vizinha deixa todo mundo louco Faz pouco tempo que ela ficou viúva E quando ela chega lá no meu feirão Aproveita a ocasião Pra deitar Tenho viúva Ouvir uva boa Ouvir uva nova Ouvir uva sim Todo mundo aprova Ouvir uva nova Ouvir uva boa Quem não gostar de ovo Leva uva pra patroa Ouvir uva boa Ouvir uva nova Ouvir uva sim Todo mundo aprova Ouvir uva nova Ouvir uva boa Quem não gostar de ovo Leva uva pra patroa Oh oh Edivano Ferreira Um abraço todo especial Do chapadeiro pra você Meu irmão Essa viúva quase me tirou do sério No cemitério fez de fundo levantar E no bailão quando chega é um sufoco Porque com ela todo mundo quer dançar Um dia desse arrumou a maior briga Por causa dela um rapaz se suicidou Eu que não quero entrar nessa confusão Não cair em tentação Ser mais um que se matou Ouvir uva boa Ouvir uva nova Ouvir uva sim Todo mundo aprova Ouvir uva nova Ouvir uva boa Quem não gostar de ovo Leva uva pra patroa Ouvir uva boa Ouvir uva nova Ouvir uva sim Todo mundo aprova Ouvir uva nova Ouvir uva boa Quem não gostar de ovo Leva uva pra patroa Xiii rapaz Lá gente vem a viúva Descendo o porro Ouvir uva boa Ouvir uva nova Ouvir uva sim Todo mundo aprova Ouvir uva nova Ouvir uva boa Quem não gostar de ovo Leva uva pra patroa Ouvir uva boa Ouvir uva nova Ouvir uva sim Todo mundo aprova Ouvir uva nova Ouvir uva boa Quem não gostar de ovo Leva uva pra patroa Essa menina deixa a gente doido, deixa a gente louco, deixa a gente pirado Ela rebola gostoso, jeito carinhoso, corpinho malhado e sarado Quando ela chegou no faustão, a galera explodiu, deu aquele gritão Quando ela chegou no faustão, a galera explodiu, deu aquele gritão Ô louco meu, porra meu, gostei do seu rebolado Ô louco meu, ô louco, gostei do seu swingado Quem sabe faz ao vivo, brincadeira Gostei do seu rebolado Ô louco meu, ô louco, gostei do seu swingado Ô louco meu, brincadeira É muito brindu, é muita ostentação, mãe Essa menina deixa a gente doido, deixa a gente louco, deixa a gente pirado Ela rebola gostoso, jeito carinhoso, corpinho malhado e sarado Quando ela chegou no faustão, a galera explodiu, deu aquele gritão Quando ela chegou no faustão, a galera explodiu, deu aquele gritão Ô louco meu, porra meu, gostei do seu rebolado Ô louco meu, brincadeira, gostei do seu swingado Ô louco meu, olha o que ela faz, gostei do seu rebolado Ô louco meu, ô louco, gostei do seu swingado É japanesco, é japanesco Só do escurinho, só do escurinho Só do escurinho, só do escurinho E vai pensar que eu não sou o seu dó Eu sou um mineiro bici, bicho descolado Eu pego esse cabelo, faço o que você gosta Eu tapa na bundinha, vou de frente, vou de gosto E vai pensar que eu não sou o seu dó Eu sou um mineiro bici, bicho descolado Eu pego seu cabelo, faço o que você gosta Eu tapa na bundinha, vou de frente, vou de gosto Euğimi, eu estou, o saco de cara é garadinho Tá no escurinho, tá no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço caradinho Tá no meio-dinho, meio-dinho, meio-dinho Bem gostoso, cai no cara ladinho Tá no escurinho, tá no escurinho Eu passo bem gostoso, eu passo caladinho Tá no meio-dinho, meio-dinho, meio-dinho Vai, querido, vai, querido Passou até a tua casa, fonte lá vai pro escurinho Tá no escurinho, só no escurinho Eu passo bem gostoso, eu passo caladinho Tá no meio-dinho, meio-dinho, meio-dinho Ó, tem gostoso, cai no cara ladinho Tá no escurinho, só no escurinho Eu passo bem gostoso, eu passo caladinho Tá no meio-dinho, meio-dinho, meio-dinho E vai pensando que eu não sou sem falar Eu sou mineiro, peço um bicho descolado Eu pego seu tabelo, faço o que você gosta Eu tapa na bundinha, vou de frente, vou de costa E vai pensando que eu não sou safar Eu sou mineiro, peço um bicho descolado Eu pego seu tabelo, faço o que você gosta Eu tapa na bundinha, vou de frente, vou de costa Tô bem gostoso, cá de caradinho Cada um escurinho, só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço caradinho Cada um miudinho, miudinho, miudinho Tá no escurinho, só no escurinho Eu faço meio gostoso, eu faço caladinho Tá no miudinho, miudinho, miudinho Aô, curinguinhas! Essa é boa demais! Um abraço, hein! Tchau, tchau!